Esse é o porta-treco coleção Elegance Rosa da Grande Gente. Ele mede 45 por 65. Ele é todo matelado, com tecido 100% algodão, 140 fios. E tem vários bolsinhos que dá pra guardar bastante coisa. Isso facilita bastante o seu dia a dia. Tem também esses lacinhos decorativos. Na verdade, eles são fitas que você pode fixar na grade do berço. É mais um acessório indispensável na hora do cuidado da sua bebê.